Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Sim, a morrer ouviu esta coisa E aí 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 no modo fantasma porque há um bloqueo que para mim é impossível outra vez, outra vez eu não sei que já tinha terminado o vídeo olá, você pode escrever mensagens, tchau Kíriam, e a verá que me deu o meu melhor o que eu não tenho para mim o que eu tenho para mim o que eu estou certo? o que eu estou certo? Eu vou fazer você que eu quer me dar uma vez Eu estou com medo de mim mesmo. Você sabe? Bem, me fiz. Vamos, pôs por ali, pôs por ali. Virar, calma. Vamos, te pesa. Vamos. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou te ver. Não te servirá de nada. 19 de junio de 2026. Está mal. Está mal. Está mal. Está mal. Está mal. Está mal. Debo parar por todo esto. Nunca mais. Não estou para tirar aqui. Não estou para tirar aqui. Ah, já estou encar a Sabonti. Como chute a Madre mía. Crédeme, sin te digo. Estas son menos de 10 minutos de morir. Entra tudo. A ver que me partiu aí. Vê se agora pode com os gatos. Pula este. Ah, que saiba. Parecido algo. Acabas de cavar tu própria tumba. Entra tudo. Oh, Deus. Ai, Deus. Vamos, vamos. Corre. 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 Es que ha sido eso. Ai, Deus. ¿Quién crees que será mil genauri? Jajajajaja. Gatos, talvez. Gatos. Gatos, talvez. Es que has concurrado un boli para el infierno. 15 de enero de 2019. Hola amor. Te he echado de menos estos días. Volveré a casa pronto, lo prometo. Y compartiré de más tiempo contigo. Y con nuestro tesoro. Ya sabéis, el trabajo me ha tenido demasiado ocupado. Os lo siento mucho. Ya no puedo esperar para veros el próximo mes. Os amo. No. 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 Yo confío, no vería la puerta. No, no. Yo confío en un lugar. No, no. Yo confío en un lugar. No, no. No confío en un lugar de la puerta. Não, 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 não. O que é que tens ganas de morir? Porta... Para que intelemente me encontre tudo. Jamás obtendrás a informação. Mas é que não importa. Um par de assuntos comigo é assim. Scourishy. 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 Ele que entra aqui nunca sale. Ele que entra aqui nunca sale. Ele que vai sentir que eu vou levar estar lá. Esperem que eu estou aqui no meu computador, aqui. Estou aqui. O do lado? 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 Esconderte não te servirá de nada. Será melhor que te escondas. Como que aí estás. Tão merecido. Podés a matar. Tal vez escapes. Tens ganas de jogar. A melhor que seja parcial. Isso é isso. Pagaram muito por isso. Minhas morcas estão meando. Não tenho tempo para isso. Eu sim. Eu estou com a cabeça. Agora, eu estou com a cabeça. Ai, quebra! Eu vou terminar com tudo isso. Já não me dan latas de atún. Comprou diário e só desaparecem. Alguém me está roubando. O que é isso? Não vai servir de nada. 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 Você está cansado. Quando chega será sobremorto. Quando chega será sobremorto. Quando chega será sobremorto. Não vai servir de nada. Ai, eu não consigo ver. O que é isso? Su pelo escuro. Os olhos de color miel. E as mãos de tan pequenas. Não vai servir de nada. 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 Eu vou para o 22 de enero de 2023. Minhas gatos já se acostumbraram a sua nova comida. Mas... Ainda... Seguem me bañando as paredes. Seguem estando incómodos. En cambio, eu... Já vivo com isso. Eu... ...aunque no ocasiões... ...não posso dormir. Mano, você é muito silencioso, não é? Não. Eu também. Eu também. Deixar o som. Tá! Você é ruído. Listo. Não pode ir para a minha vida. Mas não se separaram? Está uma fila. Sabe onde querem que estes. Não pode ir para a minha vida. Isto papaiou. O meu pai, o meu pai, o meu pai... Eu me peguei aqui, não, mas não pode ser pronta para o meu pai, vim? Ah, aí, eu me olhei, eu me olhei... Eu... Que assim foi isso? O que é isso? O que é isso? Eu te escutei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não consegui chegar Eu não consegui chegar Eu não consegui chegar Eu encontrei O que é isso? 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 Eu vou chegar no jardim Até a frente O que é isso? 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 O que é que é isso? O que é isso? Muito bem, muito rico. Sei que estás perto. Te has comprado um boleto infriado. Não é que podes esconderte muito tempo. Que maldito morre! O que se come tudo o que tem na casa. É muito silencioso, verdade? Tem as corras, se quer dizer, vida. É muito legal. É muito legal. Estou ligado. Acabas de cavar Tu própria tumba No te escaparás de novo De eso estoy seguro No te escaparás 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 E aí 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 E aí